Olá, eu sou o Guhan老師. Hoje eu quero falar sobre o que você deveria aprender. Se você quiser ler o que é? Se você quiser ler o que é? Vamos lá e vamos ver! Quando eu comecei a estudar chinês, também nenhum professor me disse. E, no geral, a maioria dos professores não fala disso logo no início. Mas é muito comum o aluno passar alguns meses estudando chinês e não saber que existem dois mandarins. Pelo menos na escrita deles. O que acontece é que existe o mandarim simplificado e o tradicional. Algumas pessoas que nem estudam chinês acabam descobrindo isso por acaso. Mas é muito difícil até alguém lhe explicar o porquê, saber por que tem dois mandarins, duas escritas, um simplificado e tradicional. A escrita chinesa sempre veio sofrendo várias reformas ortográficas. Mas a sua última grande reforma foi em 1955. O que resultou no que a gente chama de chinês simplificado. O motivo dessa simplificação foi facilitar o aprendizado da língua para os chineses. Porque na época a China era bem pobre e tinha um alto índice de analfabetismo. Mas essa reforma de 1955 não foi a última. Ela foi sofrendo atualizações até mais ou menos a década de 80 até chegar no chinês que a gente utiliza hoje. Mas a China não conseguiu mudar toda a escrita chinesa fora da China. Em vários lugares você utilizava os ideogramas, como por exemplo o Japão. O Japão não atualizou os ideogramas que ele já usava. Hong Kong na época era uma comunhão britânica e também não submeteu essas reformas. E Taiwan também não acabou mudando. Taiwan até hoje não se reconhece como China e por isso manteve a escrita tradicional. É por isso que existem duas escritas. Quando eu morava em Taiwan eu cheguei a perguntar a algumas pessoas por que Taiwan não adotou a escrita simplificada. E a resposta que eles me deram é que Eu não sou obrigada! Basicamente foi uma decisão política para mostrar que eles não eram a mesma China que a China que estava sofrendo reformas. Hoje existem várias críticas em relação a essa simplificação. Uma é que muita coisa dos ideogramas tradicionais se perdeu porque o ideograma ele representa ideias e essas ideias sumiram. Por exemplo, a palavra amor não tem mais coração. A palavra líder perdeu conhecimento. Enfim, muita gente critica. E se pergunta também se é realmente útil utilizar essa simplificação hoje porque a gente não escreve mais manuscrito tanto. A gente digita. Então, para você digitar pelo PIN no computador o esforço para digitar o tradicional e o simplificado é basicamente o mesmo. Então, às vezes se perguntam se não vale a pena voltar para o tradicional. E acontece também que as escritas não se limitam aos seus territórios oficiais. Por exemplo, tem muito ideograma simplificado em Taiwan. Nomes de empresas, marcas, afinal eles visam mercado. Então, para você facilitar a escrita, para você ser reconhecido é bom que seja utilizado o ideograma simplificado. Enquanto na China continental, você também vê tradicional às vezes para representar um pouco de tradição na sua marca. Você utiliza em clipes de música. Eu sempre usei isso como divisão. Chinês tradicional pertence a Taiwan e chinês simplificado é da China continental. Só que hoje não tem mais isso. Tanto é que uma vez eu vi um clipe de uma música que eu achava ser de um artista taiwanês por ser tradicional mas na verdade ele é chinês da China continental mesmo. Então, essa diferença de onde você pode encontrar simplificado e tradicional hoje se perde cada vez mais. Mas dificilmente você vai encontrar constantemente os ideogramas simplificados em Taiwan ou os tradicionais na China continental. O ideal é que você escolha um ou outro para começar o seu estudo. E com isso eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que só cerca de 30% dos ideogramas sofreram alteração. Então, se você quiser aprender qualquer um do chinês no mandarim simplificado ou no mandarim tradicional 70% dos ideogramas são os mesmos. Não sofreram nenhuma alteração. Um vai ser aproveitado no outro. Então, você não deve se preocupar com tantos ideogramas assim. A diferença não é muito, não é tão visível. Se você pegar uma frase em chinês simplificado e outra frase no chinês tradicional às vezes você nem percebe que tem uma diferença grande. Às vezes só muda um, dois ideogramas dependendo da frase. E a outra boa notícia é que no curso Guão Mandarim eu ensino normalmente o simplificado porque é a maior procura mas como eu aprendi em Taiwan também sei o tradicional. Então, se você quiser aprender o tradicional pela escola do Guão Mandarim você tem a minha orientação ou lhe dizer que caminhos você deve seguir para dominar o ideograma tradicional. Mas afinal, qual ideograma você deve escolher? Se você visa ter relações profissionais com a China se você pretende viajar para a China estudar na China continental o ideal é que você estude o simplificado porque dificilmente você vai se encontrar o tradicional pelo lado de lá mas se você cogita um dia estudar o tradicional ou se você tem intenções em viajar para Taiwan algum dia é recomendado que você comece pelo tradicional até porque uma vez que você aprende o tradicional o simplificado fica muito mais fácil. É coisa assim, depois que eu aprendi o mais difícil o simplificado fica moleza mas se você aprendeu o simplificado primeiro o tradicional vai se tornar um pesadelo lá na frente você vai ficar com preguiça de aprender os ideogramas mais difíceis e pode acabar existindo. Então, se você pretende ir para Taiwan visitar Taiwan pega o tradicional primeiro ou se você quer aprender o tradicional para entender mais da cultura para entender mais dos ideogramas o tradicional é o que eu recomendo para você começar mesmo vai pelo nível mais difícil. Mas se não, descarta isso foca só no simplificado são traços bem mais simples e esse é o caminho mais fácil para você alcançar a escrita. Com isso, eu espero ter esclarecido para você a relação entre ideograma tradicional e ideograma simplificado se eu esqueci de alguma coisa coloca aqui nos comentários se você ainda tem dúvidas pode perguntar para mim também que eu vou responder e se você gostou desse vídeo clica em like aqui compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê depois. a gente se vê depois l novamente o o a a l at a e até p a a E aí